E para que eu ganhe vocabulário, para que eu aumente o meu vocabulário, as pessoas, em geral, fazem a coisa errada. Quem aqui saberia me dizer o que você não deve fazer se você quer aumentar o seu vocabulário em francês? Ó, a primeira linha está colocando aqui, muito legal. Não pode ter medo de errar. E quando a gente fala exatamente de vocabulário, Gi Oliveira também colocou uma coisa legal. Traduzir tudo ao pé da letra. É um erro. Às vezes, as pessoas acham que para aumentar vocabulário, elas têm que ficar respondendo a pergunta como fala tal coisa em francês? Então, como fala xícara em francês? Como fala post-it em francês? Como fala luz em francês? Etc. Então, quando você começa a fazer isso, no começo você consegue lembrar uma ou duas palavras. Mas existe um problema nessa técnica, que é uma técnica que a maior parte das pessoas usa para aprender. O seu cérebro não consegue absorver toda essa informação e reter essa informação. Você consegue ouvir ou ler como fala tal coisa em francês, mas se você não usa aquelas palavras que você está descobrindo como se diz, você vai esquecer. Inevitavelmente. E essa é uma função cerebral extremamente importante para que a gente sobreviva. imagina o seguinte, vamos usar uma metáfora. Imagina que você, que o seu cérebro fosse capaz de reter 100% da informação com a qual você tem contato ao longo do dia ou ao longo da sua vida. 100% da informação. Então, eu acordo de manhã, eu abro o olho e meu cérebro já lembra imediatamente o que ele viu, ou o que ele ouviu, e o que ele ouviu. Aí eu levanto da cama e no final do dia, ou no final de um monte de tempo, consigo rapidamente lembrar tudo o que eu ouvi, tudo o que eu comi, todos os cheiros que eu senti, ia ser enlouquecedor. Você não pode reter todas as informações. Às vezes a gente acha que o cérebro, ele é uma caixa. Que eu abro essa caixa, enfio informação e fecho a caixa. Só que ele não é assim, né? Não é uma quantidade finita de informação que eu posso colocar e guardar e sair andando por aí com essa caixa de informação. O cérebro é um sistema vivo. O que é um sistema vivo? Ele precisa, obrigatoriamente, de troca, de interação para conseguir dar vida àquelas informações que chegaram até ele. Então vamos imaginar um sistema, um circuito. Então eu tenho aqui o meu cérebro, ele recebe informação. Aquela informação que chega até ele só vai ser fixada, vamos chamar assim, que não é uma palavra ideal, mas que dá clareza na nossa comunicação. Porque nenhuma informação fixa, mas ela fica impregnada no cérebro. Essa informação, ela só vai se manter naquela pessoa, naquele cérebro, naquela estrutura, se ela é usada. Então imagina, aquilo que você viu na hora que você abriu os olhos, você não lembra daquilo depois de um tempo, porque aquilo é inútil. Você não usou aquela informação. Se eu te perguntar o que você almoçou hoje? Você faz um micro esforço, você consegue lembrar. Bom, então o que eu quero mostrar aqui? Que o seu cérebro, ele tem a capacidade de repetir ou de me dizer o que você almoçou hoje? Porque é próximo desse momento, né? Do momento em que você viveu essa situação. Você viveu uma experiência, se alimentar de algo, e você consegue lembrar dessa experiência, porque ela está próxima de você. Aí vocês me falam assim, ah, eu nunca lembro das palavras que eu aprendo. Por que você nunca lembra? Se eu te perguntar, pouco tempo depois da aula, provavelmente você vai lembrar. Uma hora, duas horas, talvez até no dia seguinte. Você faz um pequeno esforço, você consegue lembrar. Mas se passar uma semana depois da sua aula de francês, em que você aprendeu aquelas palavras, você dificilmente vai lembrar de tudo aquilo que você, em teoria, aprendeu. Por isso que eu sempre digo, você não tem que buscar aprender francês, mas tem que buscar ativar o seu francês. Por que você não usou aquela informação? Ela não foi útil para aquele sistema vivo que é o seu cérebro, que é o seu raciocínio, né? Ela não foi útil. Ela não te ajudou a viver melhor, a viver de uma forma mais cômoda, mais agradável, ou o que quer que seja. Então, a gente precisa conseguir criar utilidade na língua francesa. O que seria para você a utilidade com a língua francesa? O que é transformar o francês útil para mim? Você não vai aprender vocabulário se você pega uma lista de palavras, por exemplo, e você começa a perguntar como faz tal coisa, como fala tal coisa, como fala tal coisa, como fala tal coisa, e só. Ou você não vai aprender 100% das palavras novas que você descobriu em um livro, em um filme, em uma série, em uma aula, ou em qualquer tipo de contato com a língua francesa. Para que, de fato, você transforme aquela informação, eu gosto de chamar isso de informação. Aqui está o meu cérebro, a informação chega até ele, pelas experiências da vida, pelas diversas experiências da vida. Como que eu faço para que essa informação fique impregnada no meu cérebro? Ela faça parte de mim, ela seja eu, que é, de fato, o que vai fazer com que você fale francês com naturalidade, e não uma informação que passa pelo seu cérebro, e aí daqui a uma semana, duas semanas, um mês, você esqueceu. Isso só vai acontecer, presta atenção no que eu estou falando, isso só vai acontecer quando você torna aquilo que você aprende útil para você. Ah, Elisa, mas é útil, vai que algum dia eu precise. Mas não é o vai que algum dia você precise, você precisa precisar agora. Você não vai aprender a pular corda se você nunca pula corda, você não vai aprender a madar se você nunca entra na água. A gente precisa que isso se torne útil para você, que o seu cérebro, que você, inconscientemente, saiba que aquilo vai melhorar a sua vida. Não é consciente, não é assim, ah, eu sei que vai melhorar a minha vida, eu preciso aprender. Vocês contam demais com o consciente, mas o inconsciente, aquilo que acontece secretamente na nossa cabeça, é talvez o mais importante, sabia? E por isso eu falo tanto de ativar o seu francês. E aí o erro passa a ser, você acha que para ativar o seu francês, você precisa estar em um país de língua francesa. O que eu estou falando é, para você aumentar o seu vocabulário em francês, você precisa tornar útil aquela experiência de aprender novas palavras. Você não vai tornar útil aquela experiência se você só estuda em aula. Porque você vai aprender uma nova palavra, vai demorar uma semana, mais ou menos, para você entrar em contato com o francês de novo, só que nessa uma semana, aconteceram milhares de coisas na sua vida que foram muito mais importantes e marcantes na sua vida. E aí aquelas milhares de coisas que aconteceram na sua vida ficaram no seu cérebro e aquelas palavras todas que você aprendeu em francês, você esqueceu. Aí você chega na aula e fala, ai meu Deus, esqueci de novo. Como era mesmo que falava? Agora, como que eu ativo o meu francês e, portanto, é a ativação do francês que vai fazer com que eu consiga reter melhor a informação? Eu preciso tornar aquilo mais útil. Eu preciso me colocar em situações em que eu vou perceber consciente e inconscientemente a utilidade da língua francesa. Aí a Nilde me fala, eu falo francês todos os dias, eu tenho dificuldade com os verbos. Nilde, é só dificuldade? Ok, eu entendo o que você quer dizer. Mas vamos lá, não basta eu falar francês todos os dias, eu preciso entender como eu torno esse contato algo ativo. O que seria um contato passivo para a gente começar? Um contato passivo é, ah, eu escuto francês todos os dias, eu leio francês todos os dias, eu todos os dias falo francês como a Nilde falou, só que no fundo aquela pessoa, ela fala sempre as mesmas coisas, exatamente. Isso serve muito para quem mora em países de língua francesa. Todos os dias eu vou no mercado e falo bonjour, madame. Enfim, são duas ou três frases, dez frases, vinte frases, que seja, que eu sempre uso aquelas mesmas. Isso não vai fazer você aumentar o seu vocabulário. Então, por um lado, eu não posso falar só as mesmas frases. Por outro lado, eu não posso praticar só uma vez na semana e não ter contato com a língua francesa no resto do tempo. E eu preciso encontrar uma forma que me coloque em movimento. E aí e aí e aí e aí Obrigado.